Eu sabia a respeito de um outro integrante que tá aqui me olhando, tá de frente pra mim. Quem é ele? Gabrielzinho das Laranjeiras, Entre Rios de Minas, 74 anos, doma mula até hoje. Esse é um senhor que eu faço parte da nossa comitiva lá em Minas Gerais. Lá nós fizemos um pouso na casa desse senhor lá em Entre Rios de Minas. E toquei uma música lá pra ele na parada. Ele mora muito isolado, muito sozinho, né? Toquei uma música, inclusive, é o Mersat, viu Mersat? Você tem direito a metade das guampas desse boi aqui, porque não paga o direito autoral dessa musicada lá, não. E aí ele pegou, eu vi essa cabeça no curral dele e eu já vim procurando um. Eu falei, ô Gabrielzinho, você não me vinha disso não? Ele falou, não, eu vou te dar de presente, que você tocou uma música bonita demais aqui. Minha esposa emocionou e me deu ela de presente. Então, carrega comigo pra dar sorte. Tem tudo nesse carro, gente. Agora, vocês estão viajando aí o Brasil, tem novo integrante também. Deixa eu passar aqui o microfone. Como é que tá sendo, tá junto dessa galera, né? Desses nomes de peso aí na música do nosso estado, do Brasil. Como é que tá sendo essa experiência? Bom, é uma honra, né? Tá no meio, tocar com essas feras aqui todas. É uma aventura também, né? Viajar, festival, tudo. E uma grande diversão, né? Engraçado, a gente brinca que o nosso show também tem um pouco de estandar. Muito. Tem muito, sim, gente. A gente pode provar um pouquinho durante a gravação. Você de casa também pode sentir, com certeza. Agora, vamos fechar com música, em música boa. Eu tô na expectativa aqui de ouvir vocês todos juntos. Porque a gente teve algumas oportunidades com duplas e trios. Agora, bora com todo mundo? Vamos lá, Guga? Vai. Pode ser? Pode. Tchau, gente. Até semana que vem. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde venho, pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo. 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 Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Traz o que é seu. Mas tem o sol como um amigo. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Vem morar comigo. É. Amém.